E olha, quatro suspeitos morreram em uma ação para tentar prender o miliciano Juninho Varão em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, mas ele conseguiu fugir. Essa ação contou com as Polícias Civil e Rodoviária Federal. Os criminosos que estavam em dois carros na BR-465 já eram monitorados por policiais da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas organizadas em inquéritos especiais. Assim que foram localizados, os agentes pediram apoio da Polícia Rodoviária Federal para a abordagem. Mas os criminosos não obedeceram a ordem de parada, atiraram contra os policiais e fugiram para lados opostos. Quatro criminosos morreram. Fuzis, munições, carregadores, celulares, toucas ninjas e coletes à prova de balas foram apreendidos. Segundo a polícia, o bando atua nos bairros de Cabo Sul, Aliança, Jardim Laranjeiras, Valverde e Palhada, em Nova Iguaçu. Essas pessoas são monitoradas constantemente, tanto pela Polícia Civil quanto pela Draco. As operações naquela localidade serão intensificadas no sentido, na finalidade de prendê-los, tirá-los de circulação. Gilson Ingrácio de Souza Júnior. O Juninho Varão conseguiu fugir. O Ministério Público do Rio acredita que a quadrilha, liderada por ele, faturou cerca de 10 milhões de reais com serviços de internet em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, em pouco mais de dois anos. O Varão é o líder daquela organização criminosa. Ao que tudo indica, esses quatro elementos eram seus seguranças, estavam fortemente armados e circulando pela via pública. Investigações apontam que os recursos vindos da extorsão de comerciantes e moradores, exploração de serviços de gás, água e internet, comercialização de gelo, agiotagem, operação de vans, cobrança de taxas condominiais e gestão de aterros clandestinos, são investidos em duas empresas provedoras de internet.